Rosinha E ó minha Rosinha eu oito irei vir Jurar a verdade que não sei mentir Não sabes mentir, não sabes mentir Ó meu Ebrezinho, tu hoje dá-te vir Rosinha, Rosinha, eu oito expor Jurar a verdade por ti, meu amor Por mim, meu amor, por mim, meu amor Ó meu Ebrezinho, tu hoje expor Rosinha, Rosinha da beira, beira Dá-me uma rosinha da tua ruseira Da minha ruseira não te posso dar Eu gosto de ver, faz o meu andar Pode desgranhar com toda a razão Pode perguntar para quem elas são Pequenha elas são, pequenha São pra mim o amor que me vem cá Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da A CIDADE NO BRASIL